Olá, seja bem-vindo ao curso de mixagem e masterização na prática. Meu nome é David Baltazar, estamos fazendo um curso completo de mixagem e masterização, gratuito aqui para vocês. Falta material de mixagem e masterização hoje no Brasil, e estou trazendo todos os detalhes para vocês. Na prática, muita coisa teórica também, mas tem muita coisa prática. Hoje a gente vai ver na prática como equalizar um violão, tá? Como a gente equalizar um violão, ou acoustic guitar em inglês, acoustic guitar, ou violão em português. A gente vai aprender tudo como, eu quero que você aprenda o conceito mesmo, de equalização, legal? Vai ter outros vídeos depois de vocal, de bateria, de contrabaixo, cada um dos instrumentos, e como equalizar com vídeos separados. Depois a gente vai ver a compressão de cada um dos instrumentos, e vai ter um vídeo depois mixando cada um, já com channel strip completo. Então vamos lá, como equalizar violão, vamos ver agora. Se você quer novo, já seja bem-vindo. Clique no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixe seu like, compartilha. Não esquece de ativar seu sininho e deixar like, porque amanhã no mesmo horário já continua o curso, assim você já recebe em primeira mão os vídeos, e tem uma playlist aqui embaixo também com todo o curso. Vamos lá para a tela então, como equalizar violão a partir de agora. Vamos lá. Então vamos lá, vamos equalizar um violão, ok? Nos vídeos anteriores já falamos de EQ, vimos bastante parte teórica, agora a gente vai direto para o violão. Primeiro item, eu vou selecionar este violão aqui, ok? Solo nele, vamos ouvir ele sem nada antes da gente começar. Legal, primeiro item, é uma trilha mono, o ganho está bom, eu tenho um bom ganho nela, não preciso ajustar nada em ganho. E vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar na trilha selecionada, que é essa daqui, e já importar este EQ, Sonitus Equalizer, perfeito, aqui. Você pode no seu DAO, qualquer EQ, tá? Este EQ é um EQ paramétrico de seis bandas, ok? Então estamos aqui. Eu vou deixar este EQ aqui do lado, e em paralelo eu vou abrir este EQ também, que é para a gente, clique duplo para visualizar o áudio. Quero ter uma ideia do violão, sem nada, como ele está tocando. Vamos ouvir? Você liga aqui, ó. Perfeito. Primeiro item, o violão vai ter uma área, essa área mais embaixo, por falta de 80 Hz, tá? Onde ele vai entrar junto com o violão, com o contrabaixo, tá? Então vai ter uma área mais grave, sons mais graves, onde pode estar junto com o contrabaixo, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro item, eu vou aplicar um High Pass Filter, perfeito? Aqui em 80 Hz. Então eu vou pegar este primeiro, aqui, ó. Eu vou mover para 80 Hz, ok? 80. E vou aplicar um High Pass Filter aqui, ok? O filtro, eu quero um High Pass, eu quero passar tudo em alta, tá? Tudo acima de 80 Hz, eu quero passar, perfeito? E eu vou definir o Q, meu, e eu vou baixar um pouquinho o Q, tá? Eu quero jogar um tipo um 07, alguma... Ó, vamos jogar um Q aqui, 08, por exemplo. Ou 075, que seja, 075 no Q, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero cortar os sons graves. Por quê? Porque eu tenho o contrabaixo na música, nesse caso, tá? Se você não tiver, por exemplo, somente violão, você pode não cortar tanto, tá? Você pode ir acertando, né? Para o corte ser um pouco menor aqui. Mas no meu caso, vamos ouvir agora como ficou? Outro item também, tá? Como eu quero ouvir o som, ver o som que saiu depois disso, o que eu vou fazer? Estou vendo aqui, ó, esse post, tá? Hoje, esse equalizador aqui, ó, está entrando em Pre-Fade, tá? Então eu estou vendo o som antes de passar pelo equalizador, perfeito? Eu quero ver o som depois de passar pelo equalizador, então eu clico no post aqui, tá? Para a gente ver o que aconteceu com o som depois de passar pelo equalizador. Então eu vou deixar o equalizador aqui e vou abrir novamente aqui e a gente vê o que aconteceu com o som depois de passar por ele. Então repare que toda essa área aqui, ó, a gente já reduziu bastante. Esse comecinho aqui, uma baixa frequência, tá? Como era, tá vendo? Chegava por aqui, ó. Perfeito? 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 Aqui, conforme você quiser deixar o violão com mais som de baixo, você pode ir deslocando, colocar isso em 20hz, vou dar um outro exemplo, né? Tá? Então, esse primeiro item, a gente aplica o High Pass Filter, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês um violão, tem duas opções, uma seria um corte um pouquinho mais pra frente, em 80, caso você tenha contrabaixo, outra corta em 20, tá? Com 07 de Q, e deixa um corte aqui sendo feito, perfeito? Eu vou deixar esse primeiro nesse vídeo, pra referência, tá? Simulando que a gente só tá vendo o violão, depois quando a gente entrar no baixo, eu ajusto novamente, perfeito? Vamos continuar, então? Outro item que eu vou fazer, eu vou aplicar um segundo corte, tá? Eu vou colocar em 80 também, em relação a esse ponto, em 80. E vou colocar um Q de 1, aqui, ó. Vamos só colocar, acertar o Q, tá? E vou tirar um pouquinho, tirar uns 4, 5 dB aqui, ó, tá? Pra dar mais uma, mais um corte aqui, tá? Então eu tô somando esses dois, perfeito? Pra quê? Pra deixar o baixo bem livre, a área de baixo bem livre, vamos ouvir? Reparem, que no violão tem uma área muito forte, que é essa daqui, ó, aqui, por volta de entre 100 e 200, aqui, olha só. Entre 100 e 250. Beleza? Então, uma outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou por volta de 150 Hz, eu vou acrescentar um pouquinho de... Eu até vou, eu vou acrescentar aqui no... aqui tá ok? Eu vou acrescentar um pouquinho de boost em 150 Hz, tá? Aqui no 3, 150 Hz, e vou colocar um pouquinho de boost aqui, tá? Pra compensar essa perda que a gente deu ali naquela... no baixo, tá? Então a gente eliminou um pouco da parte do baixo, do violão, e deu um boost aqui em 150 Hz. Agora, continuando, né? É... ouvindo um pouco mais, agora, ó... Repare que tem uma área muito ainda forte aqui, ó... Tá levando o arraste da corda, então o que eu vou fazer aqui? Ainda eu vou fazer mais um cut. Aqui, eu quero achar exatamente aonde que tá sendo... Eu vou subir aqui nesse 4, tá? Eu quero ouvir exatamente aonde tá com mais destaque, tá? E eu vou já mexer no Q dele, ó... Tá? Então agora, é um pouquinho de mais ajuste fino, que eu quero tirar um pouco... Essa... Essa... Do violão, tá? Do violão, tá? Do violão, tá? Falando um pouquinho do violão, a gente vai ter essa faixa por volta de 80 Hz aqui, a parte mais do grave dele, perfeito? A gente vai ter também no violão por volta de 240 Hz, mais ou menos nessa faixa que a gente veio trabalhando um pouquinho mais de boost, a parte do corpo dele, tá? E a gente vai ter no violão, na parte de equalização, entre 2 a 5.000 Hz, mais ou menos aqui, nessa faixa aqui, a gente vai ter a parte já da presença do violão, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um aumento em mais ou menos 1.650, tá? Vou dar um boost aqui mais pra frente, 1.650, mais pra cá, ó, tá? Vou dar um primeiro boost aqui, tá? Pra pegar um pouquinho mais já da presença do violão, vamos ouvir? E agora eu quero definir um pouco mais, tá? Agora eu quero buscar um pouquinho mais de definição, tá? Vou trabalhar por volta de uns 10.000, 12.000 aqui, tá? Dando um boost aqui, um pouquinho mais nessa região aqui, tá? Vamos ouvir como ficou? Não! Vamos ouvir como ficou? Então é essa ideia, a gente abriu um espaço para o baixo da música por aqui, fizemos aqui um high pass filter e acertamos uma frequência de presença, temos aqui um pouquinho mais de boost nas frequências de presença, acertamos em 1600 um pouquinho mais de boost mesmo para o violão aparecer bem e um pouquinho mais de clareza nele aqui em cima. Existem várias outras formas de equalizar violão, aqui é uma primeira ideia para vocês, depois eu vou trazer alguns adicionais para a gente vai colocar mais brilho, menos brilho. Vou comentar um pouquinho, no Kickwalk, vou mostrar adicional, ele tem neste EQ aqui alguns presets dele, vou mostrar alguns. Se você vier aqui um load em presets, você vai ter alguns tipos de guitarra acústica, eu vou mostrar também outros tipos de EQ. Então eu vou tirar o meu equalizador que eu tinha feito, eu vou só desabilitá-lo agora, e a gente vai trabalhar com esse EQ, que é um outro tipo de EQ. Carregando aqui, então esse primeiro preset é para guitarra acústica articulada. Olha só, ele dá essa sugestão aqui de EQ. Até a gente pode comparar com o que a gente fez ao lado. Ele fez também um cut aqui em 206 Hz. Ele aplicou um high pass em 48, esse high pass aqui, ele aplicou aqui em 48. Esse primeiro, ele aplicou aqui. Desculpa, em 27, ele tinha aplicado o high pass aqui. Depois, o que ele fez? Ele colocou aqui em 206 Hz, com Q07, ele aplicou um pequeno ganho, um aumento de ganho. A gente tinha feito esse aumento de ganho, ele fez esse. Depois ele fez um cut aqui em 267, que é mais ou menos esse cut que a gente tinha feito, ele fez aqui. O que ele fez mais aqui? Na frequência de 1068, ele fez um Q igual a 03 e aplicou um ganho aqui. E deu um boost a partir de 1856. Então, vamos ouvir como ficou nesse preset dele. Vou trazer outros presets, tá? Para a gente conhecer outros presets também. Esses daqui são os que vem já com o cakewalk, tá? Estou mostrando para vocês outras possibilidades, tá? Mas repare que algumas coisas são meio tendências, tá? Primeiro, um high pass filter aqui, tá? Ok? Uma frequência aqui embaixo, para ele já cortar essas baixas frequências, perfeito? E sempre um boost numa região mais... Aqui ele está trabalhando em 3660, tá? Um boost nessas regiões mais altas, buscando mais definição, perfeito? Também um boost... Aqui ele fez outro boost em 154, que é mais semelhante que a gente fez aqui, ó. Então, você vê que são tendências mesmo. Cada uma ele busca um pouco mais de corpo, um pouco menos de corpo do violão. Mas vamos ouvir essa agora. Legal? Vou carregar mais algumas para a gente conhecer. Então, você mesmo pode ir no seu áudio, né? Você carrega por aqui, tá? O preset antes do EQ. Vai ter um carregamento de preset. E você tem várias, ó... Guitarra rítmica natural, tá? Para a gente ver uma outra equalização. Repare que sempre o High Pass Filter... Aqui, ó... Sempre ele está executando, tá? Frequência 20 Hz agora. Ah... Também ele dando um boost aqui em 150, tá? Um ganho aumentando e cortando por volta de 230, nesse caso, tá? E aqui sempre... Aqui em 4000 ele já dando boost. Repare que você pode tanto subir a partir de 1600, 2500, 4000, tá? Vamos ouvir esse agora. E aqui, inclusive, ó... Ele jogou um Low Pass Filter, tá? Em 20000. Aqui, ó... Esse Low Pass Filter aqui, tá? A partir de 20000 você já não vai ter frequência de cordas, tá? Você vai ter só ruído, coisas que não são muito boas. Você pode jogar um High Pass em 20000 e um Low Pass em 20000, tá? Você vai ter esse corte aqui, tá? Vai ficar um som mais limpo também. Legal? Outra... Você vê que são várias essas equalizações, não existe uma apenas, né? É... A reticulada, por exemplo, tá? Você vai... Cada mudança que você faz, você vai dar mais ou menos ênfase, né? Tanto no ataque quanto no corpo do violão. E aqui a gente tá vendo os presets, então, já do Cakewalk. A gente vai ter, ó... Big and Bright, né? O violão maior e mais brilhante. O que que ele fez aqui? É... High Pass Filter em 27, tá? Um Low Pass Filter em 20000, ok? É... Repare que segue a mesma tendência, né? A gente... Ele fez o quê? Deu um Boost aqui em 157. Mais ou menos o que a gente tinha feito aqui, ó... Tá? É... Também um Q07. Perfeito? É... Nesse caso aqui, ó... Esse Boost. Depois ele fez um corte em 230, tá? Tirando 6.2 do ganho. Com o Q09. E fez outro corte em 728. Aqui também, ó... Pra tirar um pouquinho, tá? E destacou mais essa parte... É... Aqui mais de definição. Vamos ver, ó... Repare que essa parte ele tirou bastante, ó... Eu vou dar a Boost pra vocês verem o que que ele tirou, ó... Limpou bastante, ó... Que é onde tava aquela parte que tava mais barulho, né? Que tava... Sentindo muito as cordas mesmo, ó... Tá? Aqui é um outro preset. Então a gente tá vendo várias opções também aqui, ó... Articulado, tá? Aqui são os presets do próprio Cakewalk. Eu tô mostrando possibilidades pra vocês. Aqui a mesma coisa. High Pass Filter em 27. É... E Low Pass Filter em 17. Agora. Ele já cortou em 17, tá? Aqui não. Ele não cortou, na verdade. Ele deixou aberto, tá? Não tem, ó... Tá? Ele fez o que aqui? Ele deu um boost, né? A partir... Bom... Segue mesmo a tendência sempre, tá? Sempre tem um High Pass Filter embaixo, tá? 20, 20 e pouco, tá? Você sempre priorizar aí por volta de 150, 130... Depende da sua gravação, né? Aí tem que ver na mix como fica, tá? Tem um... Fazer um corte por volta de 200, 200 e alguma coisa. Um corte, tá? Aqui... Tirar um pouquinho também... Aqui ele tá tirando... Nesse caso, ele tirou um pouquinho a partir de 1000, né? E deu um boost a partir de 1800. Então ele cortou um pouquinho essa parte, né? E deu um boost aqui na parte de clareza do som. Olha só. Mas... Priorizando a parte mais aguda mesmo, ó. Vamos ver mais um pouco da... Do que vem com ele, ó. Bright... É... Big & Bright. Outra equalização. Aqui, como são quatro bandas, tá? Você vai ter mais dois filtros. High Pass e Low Pass. E mais quatro bandas, tá? Você tem seis pontos de equalização. Então você pode instalar o Cakewalk, né? E você mesmo, no seu som, verificar com isso como base mesmo. Acho que é importante você conhecer esses... Rítmica natural, tá? Uma equalização natural rítmica, tá? Ó... Bem parecido, ó. High Pass, Low Pass, tá? Sempre Low Pass. É... Iniciando em 17 mil e alguma coisa. Aí no... 17 mil a 20 mil. Quando você quiser aplicar, né? Você vê que faz sentido pra você. O High Pass sempre. Normalmente o High Pass aqui em 20, 22. É... Sempre, né? Aqui com corte. E... Segue a mesma linha, né? A gente... É... Fazer um... Um ajuste de Low, né? Sempre aqui, tá? Depois, essas frequências aqui. E o que que eu fiz pra vocês? Eu preparei uma... Um exemplo, tá? Pra vocês terem um parâmetro inicial, tá? Eu fiz uma correçãozinha até da curva aqui de cima, tá? Como ficou essa, tá? É... Tem um... Aqui, ó. Vou abrir tudo pra vocês. Um High Pass Filter em 20 Hz. Tá? Esse primeiro aqui, perfeito? Um Q09, perfeito? Aqui. E... Basicamente é isso. Aqui você não consegue arrumar mais do que isso, tá? Depois... Um filtro Shelvin... Shelvin, tá? Low... Em 80, tá? Com Q1.1, tirando 4.5 dB. Depois... Um... Um filtro de pico mesmo, 250 Hz. Ah... Eu coloquei 2.3 dB, pra... Colocar um destaque aqui um pouquinho, tá? Isso você pode, na sua equalização, ir ouvindo, né? E... Vendo se isso faz sentido nessa equalização sua, tá? Dependendo de cada caso. Daí... Eu fiz o seguinte. Dei um boost, 1670, mais ou menos, tá? É... Colocando um Q... De 3.8, aqui, tá? Claro, esses parâmetros você pode depois ajustar no seu caso. Se tiver demais, você vai ajustando, tá? Ok? Isso daqui vai... É legal porque você vai enfatizar um pouco mais essa área do som, tá? Depois, eu coloquei um pequeno boost em 4.600, pra... Aumentar um pouco a... A... A definição mesmo, a clareza do áudio, né? E... Joguei bastante em 12, ó. Só que aqui, ó... Repare o seguinte. Aqui é um... Um shelf in high, tá? Aqui, perfeito? Aqui em 12, tá? Com um boost aqui mesmo pra... Bem definição, bem clareza do som, tá? Melhorar bem a definição do violão, tá? Aqui, a gente viu nos outros exemplos que eles aplicavam um low pass. Lembra que a gente viu o low pass em 20.000? Vou fazer só pra vocês verem como era. Aquele é outro exemplo, né? Que ele aplicou um low pass em 20.000. Então, é uma... Aqui, ó... Tá? Com um Q mais alto, ó... Um Q de 3, por exemplo, né? Que é um outro exemplo, né? No meu caso, o que eu fiz? Eu fiz em 12.000, tá? Só que eu coloquei um shelf in high, perfeito? Ajustando o Q aqui, ó... Tá? Pra dar uma definição a mais no som. Mas você pode também dar uma limpada, caso você queira aí. É uma opção também. Vamos ouvir como ficou? Vamos ahir do meu dois um 4.000, né? Var... Um... Enzo, um... Um... Ou... Um... Ah... Legal? Então é isso Eu queria essa igualização mesmo, perfeito? Se eu quiser tirar um... Então eu vou deixar os parâmetros aqui Para vocês terem uma referência, tá? Ok? Isso assim, não existe uma regra absoluta Você pode... tem vários tipos de equalização para violão Como eu te mostrei aqui nesses presets, tá? Então você pode... eu quero, por exemplo Se eu quisesse menos essa parte das cordas batendo, né? Eu poderia vir aqui, por exemplo E reduzir um pouco essa área aqui, olha Só vamos ver? Eu vou fazer essa mudança já, ó Legal? Então o violão Uma das equalizações feitas já Fica um parâmetro para vocês aqui, tá? Esses números você pode alterar um pouquinho Mudar um pouquinho Mas são algumas regiões importantes Principalmente um high pass, né? Aqui na área de baixa A questão do baixo Você fazer um pouco de corte Até para ele não... Para soltar um pouco essa área para o contrabaixo Caso você não tenha contrabaixo Você pode pensar um pouquinho diferente essa área, né? Você vai ter essa região De 250 Interessante, né? Para trabalhar ela Você vai ter essa região entre 2000 e 5000 aqui, tá? Para você trabalhar bastante Essa parte de presença mesmo do violão, né? E definição mais nessa área alta Então é isso que eu queria passar aí nesse vídeo De equalização de violão para vocês Tem algum setup desses parâmetros que você usa? Você queira compartilhar? Faz diferente? Escreve nos comentários Colocando o seu... Minha sugestão Depois faz o seu... Como ficou melhor no seu violão E passa, assim Faz uma tabelinha, né? Banda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Frequência, Q e ganho Frequência, Q e ganho E coloca nos comentários aí Para compartilhar com o pessoal Porque daí a gente vai ficar com um banco de possibilidades de som Interessantes aí Para a galera, né? Para o pessoal todo poder ver em conjunto aí, tá? Legal, né? Então vimos aí como equalizar um violão, tá? São algumas áreas para ter uma atenção especial ali Tem coisa para adicionar Você mixa violão de forma diferente Equaliza de forma diferente Você viu que a gente viu vários presets Justamente é isso, né? Um violão sozinho tocando É um pouco diferente de um violão com mais instrumentos também Então, importante também você sempre... A equalização final Você fazer ouvindo tudo na mix, né? Para o violão encaixar bem Isso é só uma ideia inicial de algumas áreas Para a gente equalizar Depois coloca nos comentários, então Os seus parâmetros de EQ, né? Para a gente ir formando aqui um banco de dados Depois eu faço um vídeo mostrando o seu parâmetro de EQ Junto e coloco como adicional no curso, tá? Seja muito bem-vindo ao canal Se você é novo, já clica no botão inscreva-se Ativa o sininho Deixa o like e compartilha Dá uma olhada sempre no seu sininho Está ativado e like Que amanhã, no mesmo horário, a gente continua Vendo a equalização aqui É um curso completo de mixagem e masterização Curso único aqui no Brasil Espero que tenha sido produtivo para você Qualquer ajuste, coisa que você queira adicionar Coloque nos comentários Porque a ideia é justamente isso A gente vai formando, né? Um banco aqui de conhecimento, de mixagem Aí, tá? Muito obrigado Até o próximo vídeo Amanhã, no mesmo horário Tchau!